Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Seguinte meu povo, vamos lá, vamos falar de Atlético e Atlético Goianiense, né? Real Atlético Goianiense e Atlético, segundo jogo das oitavas de final da Copa do Brasil, porque o Atlético já tem a vantagem, vai enfrentar o Xará Goianiense agora para sacramentar de vez a classificação para as quartas de final da competição. Nosso Atlético, o Furacão, decidiu que é realmente o caminho que ele vai optar seguir na temporada. Poderia optar por focar no Campeonato Brasileiro e depois o início bem animador, mas não. São as Copas mesmo que a gente vai tentar buscar. Afinal, tanto o bicampeonato da Sul-Americana quanto o bicampeonato da Copa do Brasil seria muito expressivo dentro da história do clube. Quem sabe, se tudo der certo, os dois bicampeonatos, né? Seria um ano para o torcedor de outro Atlético, Atlético Mineiro, ficar muito puto, porque ia ver, os outros estão conseguindo ser bi, o Galo não. Mas enfim, nada a ver com nada, fiz uma provocação idiota aqui. Dá uma olhadinha aqui nos meus patrocinadores, aqui embaixo. Evolução Pisos, Instituto Água e Nubá, que vai ver os Guimarães estão aqui. Vai passar a tardinha também, mas sigam eles para vocês me ajudarem a continuar tendo patrocinadores, né? Não adianta eu só botar na descrição aqui. Vocês têm que ir lá, têm que seguir e tal. Tenho certeza que vão ajudar muito essa parceria que eu estou conseguindo fazer. Mais gente está chegando, mais patrocinadores estão chegando. Eu conto com vocês, beleza? Seguinte, meu povo, vamos lá, porque a gente deve ter o retorno da equipe titular, né? Equipe que já construiu uma vantagem muito interessante no jogo da Arena Baixada. Poderia até ser uma vantagem melhor, assim. Vou ser bem sincero, apesar de um bom momento do Atlético Goianiense e do Dragão no jogo, eu entendi que o Furacão, ele teve mais vivo. Ele teve mais momentos de domínio ao longo de toda a partida. Teve ali um intervalo no primeiro tempo, intervalo no segundo tempo que o Dragão realmente cresceu. E o Dragão é um time muito competitivo. Se a gente for pegar e ler a escalação, não é um time que vai brilhar os olhos. Provavelmente não tem nenhum jogador que seria titular hoje no Atlético. Mas, no final das contas, o trabalho do Barroca consegue se superar diariamente ali. Reconstruir um contexto que possibilite que esse Atlético Goianiense brigue mais do que se espera dele. Eu acho que esse é o grande charme do futebol e é o grande charme do futebol brasileiro em muitos momentos. Alguns trabalhos que eles apresentam a mais a partir da capacidade do treinador, do entendimento, do elenco, da mobilização do elenco. Eu vejo um Atlético Goianiense muito mobilizado para surpreender. Voltar a disputar uma Sul-Americana via Campeonato Brasileiro e quem sabe surpreender aí na Copa do Brasil. Mas, a gente quer acabar com essa história. É um Atlético Goianiense que a gente sabe que vai tentar pressionar desde o começo. Vai ser o nosso terceiro jogo contra eles na temporada. Ainda tem mais um de qualquer maneira. Então, a pressão que eu digo não é nem uma pressão de finalizar, mas uma pressão de incomodar a nossa saída de bola. O jogo muito forte pelas laterais, com o Nathanael, com os jogadores de frente, André Luiz, o Arthur Gomes, o Ronald. São muitos jogadores ali. E o Janderson. Então, é um time muito intenso dentro de uma proposta bem clara. Recuperar, acelerar. Recuperar, acelerar. Os volantes dão uma pegada muito diferente no meio campo. Tanto o Baralhas, quanto o Marlon Freitas, quanto o William Maranhão, são jogadores que dão uma cara para esse time do Goianiense. E vamos ver o quanto de dificuldade que eles vão trazer para um Atlético que tem alguns retornos importantes. E é muito legal a gente destacar que a gente vai ter, sim, nosso time titular para um enfrentamento muito complicado. Afinal, o time titular vem se sobressaindo dos jogadores que vêm entrando natural. É um time que tem mais sequência. É um time que tem mais minutos. Então, naturalmente, a tendência é realmente estar desempenhando um jogo melhor. A gente vem de uma derrota contra o Atlético Mineiro, mas acho que é uma derrota que a gente até se comportou bem no Mineirão. Não passamos sufoco. Os gols aconteceram em aleatoriedades. Um pênalti que poderia ter sido marcado, poderia não ter sido marcado. Também teve a situação ali do desvio. Um Atlético que levou o perigo ao gol do Galo. O Galo, um dos melhores times do futebol brasileiro. E a gente conseguiu realmente impor um ritmo interessante ali para incomodar o Atlético Mineiro. Mas agora, vamos falar dos jogadores que retornam. Porque contra o Atlético Mineiro, a gente teve pelo menos 6, 7, às vezes até uns 8 reservas, dependendo da conta que você queira fazer. Porque Kaiser, Nicolas, Bento são jogadores de reservas. Mas pela sequência da temporada, pelos desfalques, vêm atuando titular. Então, um retorno que deve ser notícia é o retorno do Marcinho em relação ao Kelvin. O que o Atlético ganha em relação ao Kelvin quando escala o Marcinho? Cara, o Marcinho é um jogador que parece estar mais preparado. Kelvin, a cada dia mais, ele passa um recado que ainda é um jogador de categoria de base. Óbvio, em alguns momentos aparece de maneira interessante. Em alguns momentos não sofre tanto na marcação. Acho que o motivo de não ter sofrido tanto na marcação contra o Atlético Mineiro foi a cobertura que fizeram para ele se sentir mais confortável. Realmente, o lado esquerdo do Galo não ameaçou tanta gente. Mas se não tivesse o Canezinho ali, provavelmente a história seria outra. O Marcinho, que é mais preparado. O Marcinho, que é um dos líderes de assistência do Atlético na temporada, junto com o Nicão. Sete assistências. É um organizador ali pela lateral. Mas em vários momentos está no meio, gerando jogo, sempre buscando as conduções, deixando dois, três marcadores para trás. Então, hoje, se a gente já pensou num cenário mais equilibrado, hoje é bem desequilibrado. Bem desequilibrado mesmo, sabe? Agora vamos para outro titular que deve retornar, que é o Christian. Eu já fiz vídeo do Christian exaltando o Christian ontem e não entendo se o Antônio optar pelo não retorno do Christian. Porque vem sendo um dos destaques das últimas partidas. O time com o Christian é um, o time sem o Christian é outro. Ainda mais para a pressão que o Atlético vai sofrer na saída de bola. Se o Atlético optar por mantê-lo é o Cittadini e Richard, eu juro que vou ficar muito surpreso. São dois jogadores que têm qualidades, mas qualidades distintas. Eu acho que para esse encaixe no jogo contra o Dragão, até mesmo para buscar contra-ataques. Buscando contra-ataques, o Palmeiras fez uma belíssima vitória lá dentro, sabe? Então, acredito que essa característica do Christian, de saber sair da pressão, ser bom na transição, ser mais uma cabeça pensante no meio campo, para o Atlético também conseguir ficar com a bola. É um jogo que vai ser muito interessante, esse poderinho de gerar jogo, de acelerar e de desacelerar em alguns momentos, sabe? Porque o Dragão vai vir com tudo buscando resultado. E a gente vai ter que ser inteligente nesse momento. E na frente, nosso quarteto ofensivo deve ter pelo menos o retorno de três jogadores na equipe titular. Vitinho, que estava suspenso no Campeonato Brasileiro, então vai ser um jogo importante. Vitinho vem sendo muito importante nas Copas, tanto para o processo de construção, mas ali para o momento de finalização, tentar decidir um lance num contra um. Vitinho vem sendo um jogador que vem sendo algo muito de especulações, mas enquanto está aqui, a gente precisa e tem que usar o Vitinho como uma peça importante. Então, acho que é um dos retornos mais significativos. Vamos ver como vai ser o duelo dele com o Dudu. O Dudu engoliu o Vitinho na Arena da Baixada, mas espero que o Antônio tenha desenhado uma estratégia para o Vitinho se sobressair, tentando tirar o Dudu da zona de conforto, puxando o Dudu para o meio, uma movimentação um pouquinho diferente até mesmo para a aparição de um ex-Atletico Oriente, que é o caso do Nicolas. O Nicão também é outro jogador que retorna a fazer parte dessa equipe titular, um jogador que nem viajou para Belo Horizonte, e a importância do Nicão nesse jogo eu acho que ainda é maior, por ser um cara que tem uma capacidade de segurar a bola no campo de ataque, por ser mais malandro. Quem não lembra naquela sequência de laterais nessa Copa do Brasil mesmo, onde o Nicão ficou chutando no corpo dos adversários, então é um cenário assim para a gente contar e contar muito com o Nicão, além da qualidade que a gente sabe que ele tem, de ser um ponta construtor, de trazer boa finalização, como eu falei, um dos líderes de assistência nosso na temporada, então o Atlético sempre ganha quando tem o Nicão, e se for o Nicão em Boa Noite a gente ganha mais ainda, o América de Cali sentiu isso na pele ao encarar o Nicão jogando muito, muito, muito futebol, sabe? Para terminar, o retorno talvez mais importante, que seja o de David Terence, um jogador que é o nosso principal reforço da temporada, é o nosso principal personagem da temporada, já decidiu o primeiro jogo em Curitiba, um personagem que desequilibra e vem desequilibrando demais, o Atlético-Guaniense vai ter alguma dificuldadezinha para parar o Terence, seja entrando na área, seja flutuando no nosso campo ofensivo, para gerar mais lances de perigo, finalização de longe, poder botar Nicão e Vitinho no jogo, é um cara que está conectando com os pontos a todo momento, mas também bota os laterais a todo momento, é aquela estatística que a gente sempre fica contando, né? Com quantos jogadores o Terence trocou passe? A média 9, 10, até mesmo 11, contando com os jogadores que entram. A gente sabe das limitações físicas do Terence, mas é para comemorar muito que o nosso craque, o nosso fator desequilibrante do Atlético esteja em campo. Então, Marcinho, Cristian, Nicão, Vitinho e Terence. O Atlético vai com outra cara para a Goiânia, para buscar a classificação e aquilo, né? Buscar o B para mais na frente comemorar a classificação para a Libertadores. Será possível? A gente não sabe, mas para transformar isso em uma situação realmente possível, a gente precisa buscar essas vitórias em sequência. Faltou 5 na Sul-Americana, 7 na Copa do Brasil. Quem sabe esses 12 jogos aí não passam mais rápido, o Atlético não tenha coragem e capacidade de enfrentar todas essas partidas, beleza? Tamo juntando, rapaziada!